E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre uma coisa que eu vi esses dias Eu fui na casa de ração Aí eu fui lá e observei que tinha um potinho Tipo do tamanho, um potinho beijo assim, um potinho pequenininho Tava escrito Viagra pra coleiro Eu falei, mano, que merda é essa que estão inventando Eu fui, parei, fui dar uma olhada, li Tudo que tinha lá nesse Viagra pra coleiro E eu não vi nada demais Só que pelo fato de o cara botar um nome E a pessoa relacionar o nome a coisa Sem ler, sem nada O cara compra coisa que ele poderia fazer em casa, mano Entendeu? O que tem naquele pote ali O Viagra pra coleiro Aquilo ali promete esquentar o seu coleiro Logicamente, né? Deixar o seu coleiro fogoso Mas se você ler aquilo ali Simplesmente tem uma mistura que você pode acompanhar em qualquer lugar Você mesmo pode fazer a mistura É... não tem nada demais naquilo ali, cara Aquilo ali é alpiste, aquilo ali é senha Aquilo ali é painço Milhovos verde, amarelo Todas as cores possíveis Tá? Da mistura Só que o que tem de diferencial naquilo ali Que realmente dá um levante na sua ave Que as pessoas às vezes acham que é um absurdo Ou às vezes compra porque acham que é muito bom É... simplesmente o fato deles colocarem vitamina E em cima da semente Eles pegam a vitamina E Misturam na semente E aquela vitamina E ela é absorvida pela semente Pela casca da semente Então toda vez que a ave come Ela roda aquilo no bico Um pouco da vitamina E ela é absorvida pela ave Entende? E além da vitamina E que eles colocam na semente ali Pra ave estar absorvendo ali Toda vez que come um pouco da semente Eles também colocam o Fertivite Tá? Só que Qual o problema de você também ficar... É... tem que prestar bastante atenção na data de validade Quando vocês forem comprar esse tipo de coisa Tá? Porque a validade do Fertivite e a validade da semente É... são duas coisas diferentes Você não sabe da maneira que o cara misturou aquilo ali Tá? Você não sabe da validade das sementes E nem do Fertivite que foi usado nessa mistura Então... Se um tava com a data de validade perto de vencer e o outro não Tá? O que vencer primeiro pode tá prejudicando a sua ave Então tem que ter bastante cuidado Tá? Quando você for comprar esse tipo de coisa Que promete fazer milagre com sua ave Que promete fazer ele... de virar de Sheba campeão Entende? Você pode tá comprando coisa estragada sem saber Aí... o que mais tá rolando na internet hoje e no Instagram É... que eu vejo os caras postando vídeo de passeio Perdendo a linhada toda Perdendo vários galador Perdendo as várias fêmeas Porque muda a alimentação Sem saber a procedência E por essa alimentação ruim Estragada Acaba perdendo aí bastante É... acaba tendo prejuízo, né? Fora, né? O valor sentimental que você acaba tendo pela ave aí Que a ave acaba morrendo Porque você tentou dar algo que prometia Né? Fazer um milagre, um levante nela Então tem que ter bastante cuidado, cara Se você quer dar um levante na sua ave Descubra o que que precisa pra levantar a sua ave E você mesmo faz em casa Entende? Quer fazer esse tipo de coisa em casa? É só pegar uma mistura de coleiro Coloca... compra o remédio vitamina E Derruba... mistura na semente Né? Não precisa também ensopar Você joga pela semente, mistura E dá no potinho pra ele Entendeu? Fertivite também, cara Fertivite você tem que ter bastante cuidado Que o modo de usar O próprio Fertivite tem ali Todos os preparos ali na sua bula Entende? Então você tem que usar com sabedoria Porque o Fertivite é um remédio muito forte Tá? Realmente levanta a ave Realmente apronta a fêmea Só que tem que ter usada com sabedoria Entende? Então tem que ter bastante cuidado com esse tipo de remédio Tem que ler antes de comprar Pra você não tá acabando prejudicando a sua ave aí Só pra ver ela cantar Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo agregou aí a sua... A sua criação Deixa um like Compartilha Valeu Falou E a nós E a nós E a nós Vamos lá E a nós E aí Obrigado.